É o contrário Cadê? Cadê minha água que eu peguei? Tá aqui Depois de tirar o ban do spec Eu acho que ele tem que tirar Eu consigo tirar o ban de alguém Sendo moderador? Não sei se eu consigo, nunca mexi muito com isso Eu não estou solo, eu estou forte rapaziada O jogo me recomendando fazer essa build aqui Isso ou isso? Send HP Eu queria testar esse Sentinels Boom aqui Eu vou testar esse daqui Sentinels Boom Esse daqui é muito melhor, só que eu quero testar Esse daqui É o item mais... Como eu posso dizer? Mais... Egoísta Eu vou reportar para isso, Fenrir Eu sou tóxico Olá Hoje, nós somos legendas Bom dia Eu vou reportar para isso Eu sou tóxico O que o Fenrir fez? Eu sou tóxico O que o Fenrir fez? Eu sou tóxico O que é? Eu sou tóxico O que é? Eu sou tóxico Essa skin é muito chata velho, olha os barulhos das skills. Se tivesse nível 2 eu ia comer cozinhos. Ai morri. Ele vai brincar em mim esse Horus. Tô de olho. Ele morreu agora. Ai não consegui fazer curva. Double kill? Matar logo? Brabo! Nice. Nice try. Eu morri pra matar 2? Safe. Safe do Safe. Do Braille. Leive. Especial? Ah é, essa skin é o especial mais preguiçoso do jogo velho. Olha aqui. O especial dela é ficar um ursinho flutuando em volta dela. Olha que especial preguiçoso. É um ursinho que voa em volta dela só. Mais nada. Boa tarde, seu gostoso. Mata ele, meu princesa. Solei. Pinguim 15. Obrigado pelo seu recebo de 4 meses. Estamos juntos. Obrigado pelo apoio na live. Eu de arte eu seguro o W com potência. Com potência. Com potência. Eu me sinto incrível. Os inimigos na direita. Os inimigos na direita. Os inimigos na esquerda. Fique cuidado com a direita. É Kauai e... Fale de volta. 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 Eu gosto de fazer Prideway em suporte, mas na Artyl. Meio troll na Artyl. Fale, vou tentar passar mais em cima de um trem. Fale de Tá naía para as grandes forem só. Ó, que maravilhosa! O meu sonho no Smite é que eu consegui fazer a gente dançar andando, igual no Fortnite fizeram. Eu danço flutuando, mas eu ando e ela para de dançar. Eu queria muito para dançar andando. Eu ia ficar o jogo inteiro andando dançando. Funciona, só que toda vez que você clicar 4 vai ativar a passiva do item. É a passiva do item até cooldown, inclusive. Eu vou atacar no meio. Os inimigos saibam. Eu vou atacar no meio. Os inimigos saibam. Uma vez mais para a caixa. Isso é impossível. Um inimigo saibam na esquerda. Os inimigos saibam na frente. Os inimigos saibam na frente. Os inimigos saibam na esquerda. 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 Nossa, a gente está com três God Instance aqui, o Merlin, o Arthur e a Artyl. Stone of Binding. Você percebeu que seu time não tem ult, não é exatamente? Mas a gente tem skills infinitas, né? Ah, barulhinho? O meu time não é pra... O meu time é pra ir com tudo pra cima, com essas skills de Burst. De Burst não, de Instância. Ah, então você é assim, sua puta. Você põe o portal no chão, então. Ah, se tivesse o Horus do lado, estaria morto, padrinho. Estaria morto se não tivesse o Horus do lado. Uiii, eita porra, menor! Ferris em Tray-Hard. Foi Beats do Janus ainda, eu acho. Oh, ele vai embora. Um Horus deu ré aqui. Oh, ele tomou, ele tomou ult. Olha esse espaço, velho. Olha esse espaço. Quase deu bom. Só não deu bom porque não deu bom, mas quase deu bom. E aí, José Carlos. O Foge tem muita instância que manda consome, consome mesmo. Melinzinho humildo. Be right back. Ultimate is ready. Até que dá uma dosada. Dá pra jogar, Zorig. O pessoal já perguntou ontem, você brigou com Zorig? Que a gente não joga mais. Mas eu tô com o elo baixo, Zorig. Eu tô com 2.600. Nas duas contas. Lembra que eu falei que, tipo, o suporte não é bom, você ficar gastando isso num cara à toa? De arte você pode. De arte você sola o cara. Foda-se. Capota o Corsa aí, vagabundo. Capota o Corsa. De arte você pode. Bora, então. Você viu que o Xanto tá com o mesmo? O XMMR? Não vi, não. Ah, tem um cara por aqui. O Ferri tá puto, cuzão. Tem uns Janto por aqui, não tem? Caralho, o Ferrizinho. O Ferri, ele peidou, velho. Morri. Tomou. O Ferri desempenhador, velho, ao invés de ir pra cima. Não tem problema. Obrigado por compartilhar! Cuidado! 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 Os inimigos estão chegando à direita! Os inimigos estão atrás! Uiii! Morri! Ah! Se foder! Muita gente, velho! O inimigo está chegando! O inimigo está chegando! O inimigo está encontrado! Seu inimigo está encontrado! O inimigo está encontrado! Você está com uma onda de sorte! Vai Arthur! Balanceia eles, Arthur! Outro! Eu admiro seus inimigos! Ih, morreu por Janus! Vem logo! Vem logo! O inimigo está perdendo a esquerda! Cuidado! Cuidado! O inimigo está perdendo a esquerda! Um por um! O Rathion está em nível 10? Eu solo ele? 11! Eu estou 10! Eu sou inimigos atrás! Um inimigo está perdendo! Não há heróis! Quanto custa isso aqui? Ah, uma UIBZ não faz mal não, né? Faz! Não faz nada, né pai? Ele pegou vários que eu olhei na mídia! Não faz mal não! Não tirei não! Eu já liguei de volta as mensagens de áudio do Spartan! Você quer negar mais certa? Eu não gosto disso assim por causa dos efeitos sonoros dela! Escuta! Uiiiiiii! Ah, padrinho! Ah, padrinho! Aí não, né? Aí não, meu padrinho! O inimigo está perdendo a esquerda! A gente do Horus também! Não pode dar dash no meu melee quando eu estiver por perto! Eu vou atacar o lado esquerdo! Ok, no meu caminho! Ai meu Deus, eu dei muito, eu vou atacar o lado esquerdo. Vai se você pode. Ela tá já o instante aqui. Não dá pra ver. Enemies spotted! Weeeee! Completed! One by one! They all will fall! All defense! Você dá um stack só? Mano, boss assim devia dar uns dois, três stacks pelo menos. Cinco stacks. Problema! Enemies in the right, jungle! Weeeee! Toda hora ela fala, weeeee! Ah, ele tá safe eu acho. Eu acho, não sei se... Vou ficar porro perto só pra garantir. Eu acho que... Joli Guchosa! Double kill! Eu acho que... Joli Guchosa! Eu acho que... Enemies spotted! Paramparam paramparam... Paramparam... Paramparam.. Me senti o Naruto no balanço aqui agora, velho. Eu queria não me levando junto. Mais fluido. Naruto no balanço, foda-se. Depois do próximo item, eu pretendo fazer anticrítico, só que eu não sei se os ADC lá vão fazer crítico. Tipo, eles fazem quase sempre crítico, mas o Apollo está indo para a Aziz. Ah, foda-se. Anticrítico. Vai ter crítico? Vai, mas eu vou tancar mais. Caguei. O que o palmei a dois faço? O louco, é muita duração. Vou upar, foda-se. Eu gosto de jujutsu já. Tocou, ulti, rapaziada. Sucumba. Sucumba dois. Tanquei. O Oro está voltando aqui. E morreu. Usa o portal, bebê. Vem cá então, vagabunda. Usa o portal. Usa o portal no chão aí, Janzá. Usa o portal no chão. Usa o portal no chão. Jogar de arte é mó legal. Eu me sinto igual a terra. Você consegue ser agressivão, Foder todo mundo. E é isso. E curar os aliados ainda. Qual o segredo para ser lindo desse jeito? Não sei. Quando eu descobri, eu vou ver vocês. S citoy também. Atenção do portal no chão. Nossa, eu ia ficar grau densos Porque eu ia fazer desolation, mano, na build É GG